O prazo para a renegociação das dívidas encerra no dia 10 de outubro. Segundo o Ministério da Educação, só podem aderir à renegociação estudantes que firmaram o contrato com FIES até o segundo semestre de 2017 e que estejam com as parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias. Ainda de acordo com o MEC, são mais de 500 mil contratos de financiamento em fase de amortização e com pagamento atrasado. A dívida ultrapassa 11 bilhões de reais. Os estudantes interessados devem procurar a agência bancária onde o contrato foi assinado. Adriano Castro para a TV Assembleia.